Só substituir rapidamente o Rafa pelo circuito de segurança do supermercado que flagrou essa idosa momentos antes dela desaparecer. Ela foi ao supermercado, segura essa imagem pra mim por favor, e esse comportamento dela chama a atenção dos investigadores. Ela foi ao supermercado e levou uma latinha de cerveja, ela queria especificamente aquela cerveja. Levou a latinha pra não comprar a cerveja errada. Ou seja, alguém pediu. E aqui, o rapaz da mercearia entregou pra ela uma sacolinha com algumas latinhas exatamente da cerveja que ela queria. Segundo os familiares, não era essa a cerveja que ela costumava consumir. Então, a suspeita da polícia é que ela foi à mercearia a pedido de alguém. E ela desapareceu. Só que ela desapareceu e valores continuaram, pode soltar a imagem agora? Saindo das contas bancárias dela. Alguns saques teriam sido feitos em Campo Verde, cidade vizinha, a Chapada dos Guimarães. Então, a família vive agora momentos de angústia. São dez dias de desaparecimento. Pode encher a tela com essas imagens, porque o Rafa é quem vai terminar de compartilhar as informações. Rafa, você já conversou com o delegado, já conversou com familiares. E é tudo ainda um mistério, né, Rafa? Pois é, Trindade. Nós estamos até preparando uma reportagem completa pra trazer amanhã, mas a gente não poderia deixar de noticiar hoje, pelo menos, as primeiras informações. Cadê dona Desolina? Há dez dias ela está desaparecida. Nós temos a foto dela. Essa foto já está em poder da polícia. A família registrou o boletim de ocorrência no dia 10 de julho, o último dia que dona Desolina Ana Chagas, de 75 anos, foi vista na cidade de Chapada dos Guimarães. As filhas, que inclusive moram em outras cidades, já se concentram todas em Chapada dos Guimarães, à procura da mãe. A polícia civil montou uma força-tarefa nas buscas por essa idosa de 75 anos e colhe informações de testemunhas, de pessoas, pra saber por onde andou dona Desolina. A família vive dias agonizantes, dias de incerteza, sem saber o que aconteceu com essa idosa de 75 anos. Primeiro eu conversei com a família, com as duas filhas dessa idosa de 75 anos. As filhas, elas não têm dúvidas, elas clamam por justiça e elas alegam que a idosa de 75 anos foi seduzida e sequestrada por um homem que ela estaria se relacionando. A idosa largou a casa com comida no fogão, largou a casa com roupas na cama e saiu em um carro junto com esse homem. É claro que nós não vamos divulgar o nome desse homem, nem a idade, porque a investigação, ela segue em andamento. Então a gente, até por orientação da própria polícia civil, vamos preservar, por enquanto, a identidade desse principal suspeito. Ele é principal suspeito porque ele foi a última pessoa que foi vista junto com a dona Desolina. E ele leva essa mulher no carro. A primeira parada dela em Chapada foi um mercadinho. Ela leva uma latinha de cerveja e pede para a mulher do caixa, eu quero tantas latinhas dessa cerveja. As filhas contam que dona Desolina nem cerveja toma. E ela comprou essa cerveja e levou para o carro. Depois disso, ela saiu de Chapada dos Guimarães. Não foi vista mais na cidade. O último contato das filhas foi o seguinte, que ela parou em um banco lá em Campo Verde e sacou uma quantia em dinheiro da conta dela. Ela sacou uma quantia em dinheiro e depois disso desapareceu. Eu separei um trecho das falas aí das duas filhas e elas falam sobre esse desespero, sobre esses dias agonizantes à procura da idosa de 75 anos. Vamos ouvir o que as meninas disseram e depois a gente volta trazendo mais desdobramento do caso. Vamos ouvir. Não tivemos mais contato. O WhatsApp dela, a última vez que a gente vê que ela vê o WhatsApp, que ela mexe no telefone, o telefone ainda está online, é meio dia 51 de segunda-feira, dia 10 de julho. A partir daí a gente não tem mais notícias dela. Temos esperança de encontrá-la bem, mas a cada hora que passa fica mais difícil. O que a gente pede é isso, para que faça uma busca por ela, olhe em todos os cantos, se converse com esse moço, esse moço deveria estar preso, pois ele é a última pessoa que esteve com a nossa mãe. Minha mãe confiou nele, ele é uma pessoa covarde, porque ele que retirou ela da casa dela, ele é covarde. Com certeza a filha fez mil promessas para ela, ela acreditou. Testemunhas contaram para a polícia que viram dona Desolina no dia 10, na companhia desse namorado dela, no Mirante, lá em Chapada dos Guimarães. Eu procurei até a Secretaria de Estado de Segurança Pública para tentar imagens de câmeras de segurança, mas as câmeras não estão funcionando ali no Mirante, no ponto onde os dois estavam. Então a família não sabe, será que dona Dozelina está morta? Será que dona Dozelina está desaparecida? Cadê essa idosa? Traz a foto dela de novo. Se você que mora em Chapada, mora em Campo Verde, mora nessa região, viu essa idosa, ligue imediatamente para a polícia. Ela tem 75 anos, ela toma medicamentos controlados e a família alega que ela foi seduzida e desapareceu na companhia de um namorado. Quem é este homem e onde ele levou dona Dozelina? Eu conversei com o delegado, doutor Marlon, que está investigando este caso. Ele está há 10 dias procurando pela idosa, montou até uma força-tarefa na cidade, atrás de informações dessa idosa e amanhã a gente traz uma reportagem completa com todos os desdobramentos e com a entrevista com o delegado e mais alguns trechos da entrevista com as filhas de dona Dozelina. Mais uma vez, quem tiver informação dessa idosa, o telefone é 197. A família vive dias de incerteza. Trindade. Rafa, muito obrigado pelas informações. Mais uma vez, para você, em tela cheia, as imagens que mostram a vítima passando por um mercado, uma pequena mercearia enxapada, onde ela comprou cerveja, ela nem bebia. Levou uma latinha porque queria uma cerveja específica, marca tal, quantidade tal. Depois foi vista no mirante, passou por Campo Verde, foi a uma agência bancária, sacou valores e desapareceu. São 10 dias de incerteza para a família. Eu fico pensando aqui, agradeço as duas filhas que conversaram com a nossa equipe. O Rafa está construindo a reportagem que vai ser exibida amanhã, mas eu imagino o sentimento de angústia, de desespero, de ansiedade por notícias da própria mãe. A gente vai acompanhar o trabalho da Polícia Civil na torcida para que ela seja encontrada com vida saudável e bem.